Ó, essa aqui é exclusiva, gente. Amém de só? Você só consegue através do programa Piracicaba agora. Quer? Então presta atenção, tarefa do Neto. Tarefa do Neto é muito simples. Eu vou pedir uma coisa pra vocês. É muito simples. Vou pedir uma tarefa. E aí, claro, nessa tarefa, quem for o primeiro a filmar, primeiro a filmar essa tarefa e mandar pro 991-411-1048, primeiro vai ganhar o Copa e a Caneca. Então hoje vai ser muito simples. Temos aí mais 20 minutos de programa. Vou fazer bem simples pra ganhar agora, hein? O primeiro que mandar, você, você que tá assistindo, mandar um vídeo com o prato de comida, né, Tô? Ó, a minha janta. O primeiro que mandar vai ganhar o Copa e a Caneca. Eu quero só ver. São na hora da janta, né? Fala o que é, né? Fala o que tem no prato. Ah, sim. Fala lá. Tem que pegar o prato assim, ó, e mostrar. Ó o que tem no prato aqui, ó. Tá vendo, Neto? Essa é a minha janta. O primeiro vídeo que chegar, mostrando a sua janta, vai ganhar o Copa e a Caneca do programa Piracicaba agora. 991-411-1048 na tela pra você. 991-411-1048. O primeiro vídeo que chegar são 2 minutos e 30 segundos pra restante. 2 minutos e 30 segundos. O primeiro vídeo que chegar, vai ganhar o Copa e a Caneca exclusivos do programa Piracicaba agora. 991-411-1048. Deixa eu falar pra você que tá assistindo o nosso programa. Eu quero falar da Piracopos. Piracopos é sempre um apoiador do programa Piracicaba agora. Na Piracopos você vai encontrar taças canecas e, claro, copos personalizados. É só falar com o meu amigo Cleiton, escreva pra ele e o Cleiton vai preparar pra você aí um material legal. Um material legal pra você. 9-9-2-14-0-2-0-4. 9-9-2-14-0-2-0-4. Cleiton. Entre em contato com o Cleiton, tá bom? Jantinha. Ninguém preparou jantinha de hoje? Qual que é a jantinha? 9-9-1-4-1-1048. Eu quero a jantinha de hoje. Mandou assim o prato aqui, né, Tô? Tem que aparecer você e a janta, hein? Chegou, né? Opa, chegou! Chegou, chegou! 1 minuto e 50. Vamos ver, é o Matheus. Vamos ver a jantinha dele? Vamos ver, deixa eu ver. Tá com o prato na mão ali assistindo o programa, hein? Olha, Neto, um rancão aí, ó. Uma carne moída com repolho e arrozinho, hein? Oh, beleza! Aê, meu filho, tá no esquema! Show de bola! Carne moída com repolho, meu amigo, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê, Bruno? Ó! Ó! Que chique! Ganhou, meu amigo! Qual que é o nome dele, Maria? Matheus! Matheus, ó! Ganhou o copo e a caneca exclusivos do programa Piracicaba agora, na tarefa do Neto! Tchau, 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 tchau.